Jornal Cidade Fondo Neste E setenta e dois vírgula cinco gramas de maconha A erva verde, a erva maldita Ou seja, doze porções A Polícia Militar trabalhou na ocorrência Com a equipe da UQ Onda extensiva Com acompanhamento com motocicleta Da Polícia Militar Que avestou o indivíduo Esse menor entrou em um barco Uma sacolinha E foi detido pelos policiais militares No tráfico de drogas Flagrante, porto qualificado Porto estabelecimento comercial Hoje, uma e vinte e cinco da madrugada Nesta terça-feira Em uma loja na rua quatorze Com a avenida treze, aqui próximo Do bairro São Benedito Dois indiciados detidos pela Polícia Militar E presos em flagrante Um desempregado da verdade Morador de rua, veinte e sete anos E um rapaz desempregado De vinte e oito anos A Polícia Militar Aprendeu cinco alto-falantes Cinco caixas de som Um fone de ouvedo Materiais elétricos Também aparelho celular Uma balança digital E também um suporte de celular Para carro O prejuízo Seria de Três mil Trêscentos e quarenta e dois reais Os endividos tiveram acesso Ao estabelecimento comercial A essa loja Através do rompimento De um obstáculo Roubo em residência Avenida quinze Distrito de Ajapi Que fica próximo A região rural de Rio Claro Isso foi na madrugada passada Doze e quarenta e cinco da madrugada Mais da hora da comunicação do fato Aqui no plantão policial Onze e trinta e cinco da manhã de ontem Vítima um casal Um agrônomo de trinta e três anos de idade E uma autônoma de cinquenta e quatro anos de idade Foram três assaltantes Que invadiram a residência Através de arrombamento Das portas de entrada Um dos assaltantes Tinha sotaque nordestino Pardo Um metro e setenta e três E os outros dois indivíduos Ladrões também pardos Um deles estava com uma arma de fogo E o outro com uma faca Arma branca Na linguagem técnica policial Levaram o veículo que estava na garagem Uma caminhonete Chevrolet S10 De cor um batalha placas Este veículo cor branca E também subtraíram Levaram o televisor smart Um acordeon Um par de brincos de ouro Também levaram dois cotijões de gás Uma cela de modelo quarto de milha Um aparelho celular E também uma roçadeira elétrica E quinze peças de roupas masculinas O roubo registrado no setor policial Aqui de Rio Claro Mais ocorrências Teve um roubo de veículo Que aconteceu na estrada do Sobrado No final da região norte Quase começo da região rural Aqui de Rio Claro No quilômetro três Próximo do acesso A áudio estrada do final de Rio Claro Ontem oito e vinte e cinco da noite A vítima foi um rapaz de trinta e sete anos E uma mulher de trinta e cinco O casal reside na região norte de Rio Claro Estavam em uma caminhonete Ranger Preta Este veículo que estava ali no trajeto Quando dois indivíduos Uma motocicleta verde CG Titã Sendo que o rapaz da garupa Estava com uma arma de fogo A motocicleta surgiu na contramão de direção Anunciaram o assalto Um deles levou o veículo E também dentro do veículo Havia um certificado Do registro do veículo Flagrante Mais um flagrante de tráfico de drogas Apareceu aqui Avenida M-37 Parque São Jorge Ontem quatro e vinte da tarde O indiciado tem dezoito anos Moro naquela região A polícia militar foi pra cima Através de denúncia E apreendeu vinte reais Com o traficantezinho Dinheiro de ping Sessenta e um microtubos de cocaína E também mais Quinze porções De maconha Quando era menor de idade Esse indiciado Já tinha passagem Por ato infracional E receptação E tráfico de drogas Mais informações Tem um furto Em residência Na rua nove Aí na região central Do Rio Claro Às três horas da tarde De ontem A vítima foi a moradora De vinte e nove anos Que não estava na residência Mas quando chegou Teve uma desagradável Surpresa Arrombamento Da janela Da cozinha Inimigos Do alheio Acabaram Levando Uma fritadeira Elétrica Também levaram Ar condicionado Um televisor Samsung Cinquenta polegadas Sete calças Jeans Masculinas E também Dois shorts De feminino Um detalhe Para levar tudo isso Levaram em um veículo A acidente Com o vítima fatal Aconteceu ontem Às cinco e vinte da tarde A informação está hoje No Jornal Cidade Nas bancas Também desde ontem No Jornal Cidade.net Do Grupo JC de Comunicação A gente trabalhando junto Com o pessoal da redação Esse acidente Aconteceu na estrada Rio Claro Piracicaba SP-127 Próximo do distrito Era distrito Agora é cidade Tanquinho E o veículo Caminhão Que transportava Tijolos Se envolveu No acidente Contra um ônibus O ônibus Da prefeitura De Piraconomia O ônibus Transportava Primeira informação Era que quatro Passageiros Que tinham ido No SUS Em Piracicaba Depois essa informação De ontem à noite Eram que São na verdade Cinco passageiros Dentro desse ônibus O motoresta Ele tinha saído De Piracicaba Teria saído de Piracicaba Já no sentido No retorno Para Piracunungue O sentido Era Rio Claro E o motoresta Do caminhão Transportava Carga pesada De tijolos O motoresta Do ônibus Colidiu Na traseira Do caminhão Com a carga De tijolos O motoresta Não resistiu Wagner Nome dele E a batida A colisão Foi muito forte E ele morreu E o corpo Já foi Caminhado Para Piracunungue Corpo de bombeiros De Piracicaba Esteve no local Como também A polícia Rodoviária De Piracicaba A viatura Do SAMU De Piracicaba Uma tragédia Ontem Às 5h20 da tarde No sentido Piracicaba Rio Claro Só que o fato Aconteceu Aconteceu A colisão Ali já próximo De Tanquinho Jornal está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC Cata-se